Hoje é segunda-feira, dia 21. Lembrando que hoje é o dia da nossa live na plataforma do Estelário. Vocês vão ver aqui o link para poder acessar essa live. Nós vamos fazer uma viagem à Lua. Me encontrem lá hoje às 18h30. Vamos antecipar hoje o vídeo sobre a dupla Mercúrio-Saturno, Mercúrio-Escorpião, Saturno e Peixe. Sobre a conversa séria entre eles que ocorre amanhã, dia 22. Vou antecipar o vídeo hoje para vocês poderem se preparar para esse ciclo que é muito produtivo. Vamos lá. É a maior tica lista de tarefas que existe. Quando esses dois se juntam, principalmente o fato de Mercúrio estar em escorpião, que dá essa coisa do escrutínio, da análise profunda, não escapa nada. Então vamos lá. Então faça o seu listão de afazeres e vai dando baixa. A realidade é amanhã, mas pode começar já hoje, segunda-feira. Precisa combinar algo com alguém ou definir uma situação onde ninguém pode furar aquela coisa que tem que ser certa? É hoje também. Temos a palavra de Mercúrio-Saturno onde vale o combinado. Ou ainda, precisa aprender algo para a qual você tenha a maior dificuldade, a maior resistência, tipo não tenho jeito para essa coisa? Põe na lista dos afazeres. Em qualquer comunicação, treine ser sucinto e discreto. Fique dentro da pauta e não fuja da conversa. Não jogue a conversa fora. E, finalmente, precisa lidar com aqueles assuntos chatinhos de papéis, documentação, alvará, licença, segunda via de qualquer coisa, pagamento que extraviou, tem que buscar a cópia original, confirmação de pagamento, documentação. Organizar papéis, cada um no seu lugar, cada um na sua pastinha, põe no listão também. Boa sorte!